Olá queridos Anacata, aproveitando já peço para vocês que se inscreva no canal compartilhe esse vídeo para ajudar o canal, ative o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos, desde já eu quero agradecer a você novo inscrito, que Deus os abençoe, eu aqui com a minha camiseta Aliança pelo Brasil e Japão Gente, fiscais da prefeitura do Rio de Janeiro quiseram impedir os comerciantes de trabalhar na praia Vocês viram no que deu? Veja o vídeo aí E já deixando bem claro que não sou a favor de violência, violência gera violência Então quando formos abordados pela polícia ou mesmo pelos fiscais Vamos procurar manter um diálogo para não ter violência Porque eu já disse, violência gera violência, então nós temos que tomar muito cuidado Então veja aí o vídeo O que é este é isso, meu irmão? Veja aí Olha aí Olha aí Olha lá, filha da puta Isso aí corre mesmo, otário! Até aí, seus otários! Rala, porra! Rala, corre, corre, otário, corre! Cento são! É, vai jogar de volta, né, seus merda! Pai, pera, vai! Foi! Pai, pera! Obrigado.